Hoje a gente tá indo pro torneio de púquer do Cafu, que é um torneio beneficente da Fundação Cafu. E é isso, vou mostrar pra vocês um pouquinho das palhaçadas do Denilson. Se vocês não sabem, eu já ganhei o torneio dos youtubers uma vez. Jogou o Cossiello, jogou o Renan Forfit, jogou uma galera, o Brog, o Cauê Moura, quem mais? Jogou o Pyong. E quem que ganhou? Quem que ganhou? É, olha ela aqui, ó. Ganhei, gente. A gente ganhou uma viagem pra Punta do Leste. Então foi eu e o Kaique ir pra Punta, ganhamos uma viagem incrível. Ganhando porra de top. Tudo pago, foi sensacional. Então agora vamos ver se a gente ganha de novo, né? Ganhando premiação. É, tá valendo camisa da seleção autografada, tá valendo 5 mil reais em dinheiro, mais capacete da Shark, tem vários prêmios. Então, bora lá. Vou tentar mostrar um pouquinho do jogo, não sei se eu vou conseguir, se não o Kaique vai filmar, né, amor? É, é isso aí. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa seu like. Agora não é nada de futebol, agora a gente vai pro pôquer. E se vocês jogam, gostam de pôquer, querem aprender, o que vocês acham de eu começar a postar um pouco de conteúdo de pôquer aqui no canal também? Estamos chegando aqui, olha que placa linda. Meu Kaique aqui na entrada. Vamos lá. Pessoal, tô aqui dentro. Olha só os prêmios, quanta coisa tem. Demais, né? Espero que eu ganhe alguma coisa também. Mas, é em prol das crianças. Então isso que é o mais importante de hoje aqui, ó. Tem muita gente. Olha o Kaique aqui atrás. Ó, só a galera. E é isso. Vamos lá, vamos jogar. E vamos começar o torneio. Fichas, apostas, né? E aí, essa... E aí, essa... Sim, sim, sim. Duzentos. Desce. Desce. Então, se eu conheço aqui. Parca a camisa da DKM. Vamos lá. A gente vê quem ganhou. Apareceu? Olha o ganhador da camisa do São Paulo. A Lopes. Galerinha, estou aqui na mesa ainda. Não caí. Mais ou menos uns 30k de fichas. Prosseguimos com os anéis. Cega, esse é o índio. Não a dama. Ai, ai. Quem está levado? Coração está assim. Estou nervosa por vocês. Puta que pariu. Tchau. Está vendo? Ele veio para eliminar a galera. Eliminou todos os amigos dele da mesa. Olha lá. Ele eliminou ele. E ele ali está na minha mira. Porque ele já tirou bicho da minha pra caramba. O cara é que você está na minha mira. Galera, dei a win. Só para vocês verem. O problema. Eita, mano. Um ice. Um ice, parceiro. Um iceinho. Para salvar o papai. Estou ganhando, hein. Dá bom. Vai, vai, vai. Tá bom. Fantástico. Tudo no papai. Me belisca, porra. Bebelisca, porra. É tudo meu. Me belisca, porra. Vei, vai. Me belisca, porra. Marcar... Porque já está tarde e nós precisamos ir embora Tenho mais umas 15 mil fichas só Agora ficou sério, todo mundo deu a win Eu nunca perdi um par de... Não bate malete nem... Só um dois para te salvar Tá vendo? É para a gente ficar, tá vendo? Empatamos galera, é isso? Galerinha é isso, caí do torneio, não ganhei Mas valeu a pena, foi por uma boa causa Comenta aí se vocês gostaram Deixa seu like e se inscreve no canal, hein? Por favor, se inscreve no canal, hein?